Salve galerinha do Youtube, bom dia a todos vocês aí, compartilhar essa informação com vocês aí ó Essa daqui é uma, uma né, das curvas mais perigosas que tem na Fernão Dias, entendeu? Então você aí que tá sempre pegando as estradas aí sentido a Belo Horizonte Essa curva fica localizada em Carmo da Cachoeira no quilômetro 727, entendeu? É uma curva muito fechada aqui, entendeu? O índice de saídas de pista, tombamento nessa região aqui, ele é muito alto, entendeu? Então vocês compartilham essa informação aí Passando aqui por Carmo da Cachoeira sentido Belo Horizonte Quando vocês passarem aqui no quilômetro 727, vocês já redobrem a atenção E procurem ir mais devagar possível pra evitar, né, um transtorno, até um acidente nessa curva aqui, tá bom? Quilômetro 727 sentido Belo Horizonte em Carmo da Cachoeira Requer muita atenção dos motoristas, tá bom? Compartilha essa informação aí, porque isso aí é muito importante Podendo salvar até vidas, tá bom? Compartilha aí, se inscreva no nosso canal também aí Pra gente fortalecer o nosso canal aí Muito obrigado! Obrigado!